Senhoras e senhores, como estamos? Vocês estão preparados para o novo Farofa? Esse é o novo Farofa, gente. Ó. O Farofa dormiu super bem na caixa. Não fez escândalo. Ele não é de vocalizar como uma malaica. Ele ficou um pouquinho agitado no início, mas... Dormiu a noite toda, ficou de boa, esperou. E hoje... Olha que espetáculo, gente. Estou só ajustando ele aqui no colar, tá? E... Muito legal, né, velho? Muito legal a gente fazer o cachorro passar por esses momentos de dificuldade. Ver o cachorro levar. Ficar um cachorro sensacional, assim, ó. Tá vendo? Bora, gente. Bora. Brincadeiras à parte, tá? O que eu quero mostrar para vocês é como é importante a gente colocar os cachorros em situações de estresse, que são situações difíceis, que são situações novas, que vão acontecer no treinamento, tá? O Farofa, ele é bem reativo com outros cães na rua, tá? Ele tem oito meses, ele está justamente nessa idade de desafiar os outros cães. Então, na guia, principalmente, ele fica mais aceso. Mostrei um pouquinho para vocês dele ontem, ontem ele já estava bem melhor. O que é que eu fiz, basicamente? Eu introduzi controle, tá? Introduzi controle. Primeiro na prong, agora no colar, tá? Introduzi consequência, consequência de valor, por atos que eu considero serem inaceitáveis. E ele entendeu. É simples, tá, gente? Essa história de ficar dizendo que o cachorro tem que fazer tudo o que ele quer, que você nunca pode ir contra, isso é para colocar vocês sempre na armadilha, tá? O pessoal acha que o cachorro tem problema quando isso não é necessário. Muita gente pensa que as cães são extremamente resistentes e abertas a mudanças. Tá aqui, meu rapaz, tá? Não é impossível sair com ele, não é impossível lidar com coisas assim. Você só tem que saber como aplicar consequências de valor. E dar direção, mostrar o que ele pode fazer. Expor ele a cenários novos, expor ele a situações diferentes. Mostrar até onde ele pode ir, o que ele pode e o que ele não pode fazer. É simples, tá? Tudo que envolve coisas novas, aprendizado, vai envolver estresse. Qualquer pessoa que eu falar para vocês que o cachorro não pode se estressar, que isso é uma emoção ruim, essa pessoa tem que você continuar no mesmo lugar e o seu cachorro também, tá? Como eu mostrei aí para vocês no vídeo que o Carlos fez, que foi bem legal, que eu acho que é importante vocês verem como que é vendido para vocês uma constante mentira que o cachorro tem que continuar do mesmo jeito. Só mentira e as provas a gente mostra aqui. Tá? Bora. Bom, gente, tô com a farofa. Como vocês sabem, sexta de feira. O que a gente vai fazer? Vamos elevar a barra com o nosso menino. Vamos ver como ele vai sair no corredorzinho mais cheio. Então, toda vez que ele acelera um pouquinho aqui, tá? Dá um tap no colar, eu pressiono, na verdade, o colar, reajusto ele, pôr ele de volta no lugar. Essa é a ideia, tá? Como eu já mostrei para vocês uma vez aqui, feira não é tão cheia, mas que ele é meio lightzinho, mas tem mais gente aqui. Uma ideia aí. Pôr ele aqui nessa situação. Bom dia. Então, o que é que eu quero dele aqui? Quero que ele passe por aqui numa boa, sem que ele ato muito bem, não vou nada, tá? Então, não tem muita gente, mas ele mexe, passa em pessoas e eu tenho uma chance de ajustar ele aqui. Não quero que ele faça minha travessão, só quero que ele ande comigo aqui numa boa. Por enquanto, tudo bem? Nada de mais. Fazer a volta aqui na volta, ó. Pressão, pressão de novo. Pressão de novo. Vou dar certo, pressão pra cima. E assim a gente vai. Todos os dias, são oportunidades novas pra expor o cão a situações diferentes. Então, viu uma situação diferente? Vamos lá testar o cachorro. Essa é a ideia, gente. Ó, gente, uma situação interessante. Estou com ele aqui, tá? Porque ele chamou atenção ali atrás, tem um rapaz com um cachorro solto, tá vendo? Então, vejam se eu, o que que poderia ter acontecido aqui, tá? Se o cachorro já ativa, se ele não estivesse aqui comigo. Se eu não estivesse controlando desde o momento que a gente saiu, como que isso podia dar errado, tá? Então, a gente acha isso bonito, sai com o cachorro solto na rua, mas... Acho que não vou entrar aqui. Pode dar uma merda muito grande isso daí. Mas, meu rapaz, tá aqui. Ainda, obviamente, falta eu ajustar um pouco a posição ali, tá? Mas, aqui já tá bem melhor. Então, né, gente, eu quero... Só pra resumir pra vocês, tá? As pessoas ficam sempre se perguntando como é que você faz pra um cachorro mudar. Você faz o cachorro entender a diferença entre uma escolha com consequência e uma escolha sem consequência. Acho que todo mundo fica esperando que o cachorro acorde um dia e resolva mudar sozinho. E resolva começar a te agradar e fazer tudo direitinho e andar do seu lado simplesmente porque ele quer. Não vai acontecer, tá? Não vai. Isso aqui acontece rápido porque o cachorro experimenta consequência de valor. Ele experimenta uma sensação que é o que que acontece quando eu saio desse lugar. O que que acontece quando eu forço essa posição? O que que acontece quando eu começo a rodopiar? O que que acontece quando eu começo a latir ou tentar avançar? O nome disso é consequência de valor. Que é o que esses cachorros precisam experimentar. Essa ideia de achar que tudo vai mudar sozinho e capazinho.